Vocês vão gostar da dona, ela é bem maneira, bicho. Ah! Desculpa! Desculpa! Uau! Caramba! Você tá certa, eu gostei dela. Não, eu não vi! Dona? Essa sim é uma boa lembrança. Quer dizer, nua lembrança. Quer saber? Esquece, eu não quero. Pode ficar com esse suéter. Agora sim, faz uma dancinha. Eu gostaria de lhe mostrar os meus corpos. Me dê só um minuto pra eu levantar o meu mágico. E aí sim, vamos agitar o mar de verdade. Não tão rápido! Se alguém vai agitar o mar por aqui, serei eu. Sou drenado em judô, rapi-kido e karate. Eu também sei falar mal de você pelas costas. E se você souber, vai doer. Então prepare-se para morrer! Se você beijar o Fez, eu também vou. O quê? Você tá bem? Fez! Calcinha, calcinha! Tá bom. Hora de mandar o meu chá. Oi, Lori. Você está nua ou só está feliz em me ver? Ai, meu Deus, Fez! Ai, meu Deus, dona! Calminha, meu velho. Diga algo discreto. Que belos melões! Sai daqui! Você gosta de pegar pesado, né? Isso foi incrível, não é? Foi bom. Bom é o suficiente pra mim. E aí